Fala família, tudo bom? Hoje eu vou fazer logo o review da minha nova moto, da moto nova do canal Que é a Iron 1200 da Harley Davidson E aqui nesse vídeo eu vou dizer pra vocês todos os motivos que me fizeram a comprar essa moto E sem dúvida foi a compra mais racional que eu fiz Pessoal, vocês já assistiram no vídeo que eu fiz Contando sobre a venda da Brutus, a minha Heritage 2008 Tinha 23 mil quilômetros rodados e a moto estava completa Não tinha nada pra fazer, tudo completinho, vocês estão vendo aí nas fotos E quem quiser assistir o vídeo também vai entender o motivo que me fez vender a Heritage E nesse mesmo vídeo eu falei que eu queria voltar pra Harley Davidson Queria, realmente não queria mais deixar de ficar com uma moto da Harley Eu me tornei um jaquetinha mesmo Mas a palavra jaquetinha que foi criada pelo Carlos Gonzalez É um termo bem legal pra definir o cara que gosta de Harley Que veste Harley, que usa tudo da Harley, camisa da Harley, jaqueta da Harley É bem legal Eu não vejo isso como algo pejorativo não Ser jaquetinha também tem um ponto positivo O problema é que o jaquetinha é que ele não vive, né? Ele não vivencia o motociclismo Harley E é isso que eu quero falar pra vocês Essa moto, e aí eu digo a família Sportster Que essa moto faz parte Mostra a essência do que é viver Harley Davidson Claro que as outras motocicletas eu não vou desmerecer nenhuma das outras Mas essa aqui é a forma mais pura do motociclismo Harley Davidson Que você pode encontrar hoje no Brasil Comprando uma moto, no mundo, né? Comprando uma moto zero quilômetro Não só no Brasil, mas no mundo Eu tinha uma dificuldade tremenda De sair com minha Heritage Pra vir pra cá pro trabalho Eu trabalho a 10 quilômetros de distância da minha residência E pego um engarrafamento que vocês veem Praticamente todos os dias nos vídeos É um engarrafamento intenso E não tem corredor Aqui a gente não tem E com uma Heritage fica impossível É uma moto de 400 quilos Uma moto larga daquela Não dá Eu tinha problemas também que eu tava sentindo dores no joelho Toda vez que eu manobrava a Heritage Não tava muito confortável É uma moto que ela cansa Mas claro, é uma moto extremamente confortável Uma suspensão maravilhosa Ela flutua Muita potência E foi a moto que realmente me fez ficar na Harley Davidson E aí também tem alguns disclaimers, né? Alguns avisos, algumas informações Que eu quero dizer pra quem vai Querer já iniciar Na Harley Davidson Ou no mundo custom Com essa motocicleta Antes deixa eu fazer a ficha técnica dela Deixa eu falar aqui E depois eu vou fazer um vídeo De primeiras impressões pilotando No trânsito Eu vou mostrar pra vocês que essa é a moto Que eu peguei pro dia a dia também Além de eu ter a minha sitcom A minha scooter do dia a dia Essa Harley vai ser a moto do meu dia a dia Então eu vou todo dia fazer O trampo, né? Diário E vir pro trabalho Para, vai, volta Engarrafamento Então eu vou mostrar pra vocês Que uma moto dessa Dá pra fazer tudo isso E... Enfim, vamos lá Vamos fazer a ficha técnica Essa moto aqui Ela pesa 250 quilos Motor Evolution De 1202 centímetros cúbicos Uma moto de... Que a gente chama de 1200 cilindradas 9,5 kg de torque A 3000 RPM Quem entende o que eu tô falando Em relação a feeling A saber o que que significa isso, galera Sabe o quão agressiva e ignorante É essa motocicleta Em relação a torque 9,5 kg A 3500 RPM Numa motocicleta de 250 quilos Tudo isso aí que você tá vendo 250 quilos Ela tem uma relação Peso-potência Descomunal Absurda Já já eu volto pra esse ponto É... Tanque de 12,5 litros 2,6 litros de óleo Que ela utiliza Geralmente eu não uso esse termo Essa parte aí de óleo Mas é uma curiosidade É... Os amortecedores dela Eles agora tem uns ajustes de pré-carga Bem diferentes dos modelos antigos Sim, ela está mais confortável Fato É verdade Eu fiz um passeio Esse final de semana De... Aproximadamente 150 km E eu pude Realmente comprovar Que esse amortecedor Ele tá Muito interessante Uma coisa legal É que eu tirei Essa moto 0 km Tá pessoal Como vocês já viram no vídeo Que tá no card aí Tirei 0 km E... O legal é que o pessoal Da concessionária Da New Bahia Harley Davidson E é um beijo pro Raimundo Beijo pro Vini Beijo pro Xandão Pro Marcelo E... A galera lá da... Da Harley Davidson Da New Bahia Harley Davidson Eles entram em contato comigo Antes de eu pegar a moto Eles pegam todas as informações Meu peso Minha altura Pra que eles possam fazer De acordo com O manual Isso é que é legal De acordo com o manual Eles fazem a carga A pré-carga O ajuste da pré-carga De acordo com o meu peso E isso tudo está no manual Não é achismo Então quando eu pego a moto Ela já está calibrada Pro meu peso E minha altura Porque o vendedor Ele faz uma entrevista Ele pega seus dados A altura Peso Qual tipo de utilização Ele me perguntou O Raimundo me perguntou E eu falei pra ele Que era Era viagem E uso urbano Então ele faz a pré-carga De acordo com A minha A minha proposta E o meu peso Tá E o meu biotipo E sim Eu percebi Que há uma diferença Em relação às outras E Me deixou Bem mais confortável Eu acho que o show A parte dessa moto Em relação a conforto Que digamos Ela não tem conforto Tá E já já Eu vou chegar nesse ponto Vai assustar vocês Eu falando assim Mas já já Eu volto Pra explicar Porque que ela não tem conforto E porque que eu escolhi Uma moto que não tem conforto Esse banco É um show a parte Ele é espetacular Ele faz um conjunto Com o amortecedor traseiro Que é muito Muito Confortável É uma maravilha Esse banco Perfeito Delicioso Muito confortável Bem acabado Galera Essa moto Ela é a moto mais simples A mais básica É a família Sportster Da Harley Mas os detalhes Mas os detalhes dessa motocicleta São lindos Cada detalhe Cada detalhe Que a Harley Coloca nessa moto Seja no emblema Seja na costura do banco Seja nos amortecedores Que também tem os detalhes Cada detalhe dessa moto É incrível O motor Com esses O motor é preto fosco Com esses Com os Parafusos Em aço inox Daí que o O vendedor também Ele me deu Algumas dicas Em relação A lavagem da moto Como lavar a moto Quais os cuidados Que você tem que ter Quando você lava Uma Sportster Ou uma Harley E uma das coisas Que ele me disse É que muito cuidado Quando você levar Para lavar Para que o cara Não jogue Nenhum tipo de limpa baú Aqueles produtos abrasivos Porque isso detona Os parafusos Vai deixar A cor bem fosca E isso pode sim Prejudicar A estética do motor Esse motor É belíssimo Todo preto fosco Aqui o detalhe 1200 Filtro de ar Olha isso aqui Cilindro de freio Aqui é Óleo Contrado do óleo Aqui Tampa de combustível E detalhe Motos Harley Não tem Chave na tampa do tanque Não tem Não tem mesmo Você pode comprar a parte Mas não tem Outro detalhe também Que vocês perceberam É uma moto solo Ela não tem Ela vem assim Tá Ela Ela vem desse jeito Que vocês estão vendo Eu não fiz Nenhuma alteração Absolutamente nenhuma Não coloquei nada E vocês vão Vão acompanhar Os upgrades Dessa moto Vocês vão acompanhar Toda a evolução Dessa motocicleta No decorrer dos próximos Acho que dois meses Deixa eu só voltar Para a questão Da lavagem Que o Raimundo Me orientou Ele disse que Para tomar muito cuidado Na hora da lavagem Para utilizar Um produto simples Tá Que ele falou Que no final Da lavagem Você pode Bater um silicone Líquido E aí Ele pediu Para tomar muito cuidado Na hora de bater O O O lava jato Não colocar muito perto Daqui Dessa malha Essa é uma malha Onde passa a parte Elétrica E E de dados Da moto Essa moto Ela tem um Um ECU Ela tem uma central Eletrônica Sim E essa central Ela Quando você vai Numa Harley Ela conecta Ao sistema deles Para que ela possa Passar todos Os diagnósticos Então evitar Colocar Quando você levar A tua moto Para lavar Avisar a pessoa Que vai lavar Para não colocar Nada muito próximo Para que não rasgue Esses conduítes Aqui E aí Vamos lá Só voltando Para a questão Dos acessórios E dos equipamentos Essa moto Já saiu Da concessionária Patrocinada A Customer Que é a melhor Empresa No Brasil De acessórios Para Harley Davidson Inclusive Ela fornece Esses acessórios Para as concessionárias Harley do Brasil A Customer Vai Fazer todos Os upgrades Nessa moto Então de início A gente vai ter Ponteiras novas Essas ponteiras originais Que elas não fazem Nenhum barulho Eu vou ligar a moto Para vocês perceberem A gente vai colocar Ponteiras Customer Todas Preto e fosco Vamos colocar também Um protetor de motor Que o pessoal chama De mata cachorro Ali Eu vou pedir Um mustache Que é tipo Um bigode Vamos ver Vamos ver se é isso mesmo Se vem essa Aqui eu pedi Para o Sidão Colocar Um Um Sissibar O Sidão Vai fazer um Sissibar Muito Estiloso mesmo Eu vou pedir Bem alto Sissibar Bem alto Cadê Cadê Estou quase errando aqui Vou pedir Para ele fazer Bem alto mesmo E eu não sei Que eu fizer Que eu fizer Com essa moto Absolutamente Todas Com apoio Da MCA Alforges Também Porque Vem A Marininha Está preparando Os alforges Eu não sei Qual que ela vai me mandar Mas são aqueles pequenos Que se colocam na lateral É a Marininha Que vai ver Isso aí Para mim Eu não sei Se vai colocar Do lado Ela que vai me dizer E o saco bag Já está na mão Também Já está comigo Inclusive Eu fiz na viagem Que eu fiz Para Aracaju Com a Vestron E vou colocar O saco bag Aqui Junto com O Sissibar Que o Sidão Da Customer Vai fazer Sob medida Para essa moto Então estou muito feliz Porque Nós estamos crescendo Essa moto Foi um investimento Do canal Para vocês Para vocês Acompanharem Que dá sim Para ter uma Harley No dia a dia Até para contrariar As minhas perspectivas De que As motos Custom Estão Perdendo força Está aí Eu estou comprovando Que eu sou Um Amante das motos Cruiser Custom Faço parte De um grupo Força Custom Beijão para todo mundo Lá do Força Custom E desse movimento Força Custom Onde vários Youtubers Participam Todos eles Com motos Custom Cruiser E vamos deixar Essa chama Viva Das motos Custom Das motos Cruiser E aí vamos lá Vamos chegar ao ponto Deixa eu mostrar Alguns detalhes Essa moto Ela vem com Antes de eu chegar Ao motivo mesmo E a gente fechar o vídeo Deixa eu mostrar Ela vem com Um FOB Que é um sensor De presença Não tem chave Você tem esse sensor De presença Você guarda esse sensor Contigo E simplesmente Para a moto E se afasta Acabou Ela trava Ela tem um alarme Já da Harley Um sistema codificado Não tem como Não tem Não tem como a pessoa Pegar e levar essa moto Não tem como A não ser que a pessoa Tenha um FOB E esse FOB Vem com uma chave Essa chave É para trancar o guidão Então você vem aqui Na lateral Aqui é o local De você colocar a chave Está apontando para cá Aqui é uma porca Está aqui O local de você Botar a chave Tá Essa chave Trava o guidão Deixa eu mostrar Alguns detalhes Eu já estou com Um FOB aqui na mão E aí eu posso Sim ligar Pelo menos A parte eletrônica Da moto Está aqui Ela é injeção eletrônica Tá pessoal E o painel Minimalista Esse painel aqui É básico Do básico Do básico Luzes espias Aqui embaixo Você tem as luzes espias Então você tem Pisca para o lado direito Eu espero que vocês estejam vendo Porque está um sol danado Pisca Para o lado esquerdo Como é que você para? Você clica de novo Apertou uma vez Pisca Para parar Aperta de novo A mesma coisa O outro lado Aqui ele tem O pisca-alerta E é o one touch Você dá um toque E ele vai Você dá outro toque E ele para One touch Pronto Aqui você tem O corta Aqui você tem Para você ligar A moto A chave geral A chave geral da moto É essa aqui Para baixo E aqui você liga a moto Vamos ver tremer E esse escapamento aqui Ele é um escapamento Que é homologado Para cá Para o Brasil E ele não faz barulho Nenhum Ó Treme mesmo Vibra Vamos cortar Cortou E aí Eu acabei Desligando ali Mas Deixa eu mostrar Aqui de novo Você tem Esse pequeno Painel em LED Pequeno mostrador Que você pode Colocar Através desse Botão aqui Aqui a luz alta Luz alta E o lampejador Para baixo E mostra aqui também E isso aqui É tipo Você tem esse controle Aqui Então aqui eu tenho O RPM Deixa eu ligar aqui Para vocês verem O RPM E a marcha No caso aqui Está no neutro E aqui do lado Ele mostra a marcha Que você está Quando eu rotacionar Aqui Toquei aqui Ele vai mostrar A quilometragem total São 189 quilômetros Aqui o trip A Trip B E a hora E voltamos Para O RPM E a marcha Então ele está aqui 1.200 1.300 1.300 RPM Então ele É um painel Bem minimalista Que velocímetro Como vocês estão vendo Bem minimalista Aqui buzina Para baixo Pisca Ok Nada demais Uma coisa que eu acho Uma coisa incrível Que ficou nessa moto Foi isso aqui Não tem luz traseira Convencional A luz fica aqui Não pisca Então É todo em LED É full LED Esse pisca Tanto na frente Quanto atrás E aqui você tem O freio A luz de freio A luz normal Da moto O farol traseiro E você tem os piscas Tudo integrado Nesse bulletzinho aqui Incrível galera Incrível Minimalismo Dessa moto É uma questão de gosto Eu gosto disso Eu gostei muito disso É uma moto Muito minimalista Muito bonita Essa carenagem Na frente também Ela dá todo um charme Para esse estilo Ela tem um mini ape Um guidão mini ape Não vamos nem chamar De seca-suvaco Porque não é Mas vamos chamar De um mini seca-suvaco Rodas de liga leve E a grande vantagem Também que eu achei legal É que são Pneus tubeless Então você não tem câmara Dá para usar Vacina É o que eu vou fazer Nessa moto Vou vacinar os pneus E vou Vou ficar mais tranquilo Então dá para usar Aquele macarrãozinho Em viagem Você não precisa Ficar carregando Câmara Muito bom Freios a disco Um freio na frente Um atrás Acho que cada pinça Dessa tem Se não Eu não me recordo Se são duas ou quatro São duas São dois pistões Para cada um E galera Vamos lá Eu acho que eu consegui Falar tudo assim De forma bem Objetiva Mas Não fiz ainda Medição de quanto Ela está consumindo A moto está com 189 quilômetros Eu abasteci Duas vezes Não Não por eu ter Já esvaziado o tanque Mas é porque Como eu fiz a viagem Acabei completando o tanque E ainda não fiz o cálculo Mas em breve Quando eu fizer Eu ainda vou fazer Algumas impressões E vou ficar filmando Todo dia Para vocês Então eu vou dizer Mais ou menos As médias Que eu estou fazendo Com a Iron Bom Vamos lá Por que que eu optei Pela Iron Eu estava numa Heritage Uma moto Incrível Uma moto Extremamente confortável Uma moto De primeira linha Independente do ano Eu queria ter Uma sensação De Biker Eu queria ter Uma moto Que eu pudesse Rodar todos os dias Eu queria uma moto Que eu passasse Pelo engarrafamento E tivesse A sensação De De Fácil ciclística E eu queria Uma moto Custom E eu queria Uma Harley Davidson Claro que vocês Viram Que eu estava Também procurando Uma outra motocicleta De uma outra marca Mas Eu de qualquer forma Eu teria uma Harley Seja agora Ou mais pra frente E por que que eu não Peguei uma outra Uma outra Harley Uma moto mais cara Porque realmente Eu não queria investir Tanto numa moto Mais cara Eu queria ter Essa experiência De uma moto Crua Uma moto Sem eletrônica A única coisa Que ela tem de eletrônica As únicas coisas Ela tem freios ABS Nos dois canais Ela tem um ECU Que controla tudo Com injeção eletrônica Mas ela não tem Controle de tração Ela não tem Mais nenhuma Outra eletrônica Muito desenvolvida Que as outras As outras Harley De acima dessa A partir dessa Já tem Então Eu queria ter Essa experiência De True Biker De você pegar Uma moto dessa Que tem muito estilo Rodar E sentir mesmo A moto vibrando Ela vibra galera Vibra pra caramba A pedaleira Vibra muito O motor vibra Muito Ela treme Ela freia bem Uma coisa que eu vi Muito positiva Em relação As outras Harley Que eu já testei Ah, um detalhe Essa moto melhorou Muito a frenagem Os freios dela Estão muito melhores Não sei se a Harley Fez alguma modificação Em relação aos freios Mas essa moto Está muito diferente Em relação a frenagem Freia muito E o que eu quero dizer Também Que a proporção A relação Peso potência É descomunal Você tem uma moto Com um motor De nove quilos e meio A três mil e quinhentos RPM Num conjunto De duzentos e cinquenta quilos É muita coisa É muita potência Essa moto A sensação que eu tenho É que eu estou Em uma bicicleta Com um motor De Harley Davidson Porque eu saí De uma moto gigantesca Uma moto que Para você manobrar Você levava um tempo Era muito desgastante Era chato Não que a moto fosse chata Mas você manobrar Dava uma certa Uma certa canseira Essa moto não Ela é leve Ela é prática Você tira Ela vai Eu não sinto mais dores No joelho E eu sinto um estilo E um conforto Sim, um conforto De pilotar Porque ela dá um conforto Mas ela treme Ela bate Ela vibra E eu queria ter Essa sensação Mas sabe como é Que você vai ter Essa percepção Que eu estou tendo agora Quando você tem Outras motocicletas Mais confortáveis E você tem a possibilidade De também ter Uma moto dessa Não que eu diga Para você Poxa, se é a sua primeira Harley Não vá nessa Vá Mas saiba Que você vai ter Uma moto que vibra Que treme Que ela não tem Um curso de suspensão Longo Ela vibra Para caramba Ela treme muito Você tem que passar No quebra-mola Muito devagar Porque ela é muito baixa Mas assim Você vai ter A experiência real Do motociclismo Que hoje Você acaba perdendo Mesmo nas custom Eu estou falando De motos novas Porque você tem Tanto controle Tanto eletrônica Que você acaba perdendo A essência Da motocicleta verdadeira Então essa é a única Linha da Harley Davidson Que é a linha Sportster Com esse motor Evolution Que você vai ter Que você vai ter A experiência De verdadeiro motociclismo Custom Estou falando de custom Então você vai ter o estilo Você vai ter uma moto Que ela responde Ela vai Ela tem alguns problemas Nesse motor Alguns problemas não Não é problema Mas uma característica Que é um ponto negativo Ao meu ver Porque você tem uma moto Com tanto torque Mas ele tem uma relação Muito longa Então você acaba Tendo engasgos Em baixas Em baixas rotações Em primeira Segunda marcha Então ela dá uns engasgos Então você tem que aprender A controlar muito A A A aceleração dela Você tem que conhecer Essa moto Ela é arisca Ela não é uma moto É Ela é selvagem galera Ela é uma moto Truly biker Você quer ter uma sensação Real É essa moto aí Então se você vai comprar Sua primeira Harley E se você prefere Uma moto Que lhe dê Essa possibilidade De você ir Para o trabalho Todo dia Sem estresse Fazer viagem Com todas A tremedeira E todas Essas Limitações Que ela tem Vai na Sportster Eu estou falando Da 1200 Que eu comprei Mas tem a 883 Que é excepcional Também É linda Mas vai Agora vai sabendo Que você vai ter Uma moto Que vibra Que treme Que tem uma Autonomia baixa Mas que vai lhe dar O prazer E a sensação Do verdadeiro motociclismo Cruiser Custom Essa moto Então eu fiz a compra Mais racional Porque eu sabia Que eu queria Uma moto Mais simples Eu sabia Que eu queria Sair de uma moto Grande Confortável Absurdamente Confortável E potente E potente Ah é uma moto É uma moto É uma moto Mais barata Então eu vou Nela Não Eu queria Essa mesmo Eu poderia ter Feito um Comprado uma Fat Bob Por exemplo Mas eu não queria Eu queria essa Eu tô muito satisfeito Eu tô muito feliz Vocês vão ver Muitos vídeos Com essa moto E vocês vão Acompanhar A custom Deixando essa moto Aí Com uma cara Diferente Mas é É só até aí Que eu vou Eu só vou colocar As ponteiras Vou colocar O CC Bar A grelha O Mata Cachorro E é isso aí Não vou fazer Nada mais E vocês vão Acompanhar aí Muitas aventuras Do canal Muitas viagens Muitos passeios Eu tô muito feliz Principalmente De eu ter feito A compra certa Para o meu perfil Então se você Quer conhecer mais Da família Sportster da Iron Que é a família De entrada Das motos Mais baratas Da Harley Acompanhe esse canal Vocês vão ter Muito conteúdo Sobre isso Tá bom Enfim pessoal Deixa aí o joinha Deixa seu comentário O que vocês acharam Qualquer dúvida Coloca aqui também Que eu faço Um outro vídeo Um beijo E até amanhã Valeu Vamos tremer Mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ó Tchau 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 Obrigado por assistir.